Antes dessa notícia que acabou de sair, se você é um coxa branca de verdade se inscreva no canal para não perder nenhuma notícia do verdão. O Coritiba está estudando a contratação do centro-avante Ivan Morales, do Cruz Azul, do México. O jogador, de 1,80 metros de altura e 23 anos de idade, disputou as eliminatórias da Copa do Mundo de 2022 pela seleção chilena. A TNT Esportes do Chile noticiou sobre o interesse do Coritiba no jogador, que tem contrato com o Cruz Azul até dezembro de 2025, mas não conseguiu se firmar no futebol mexicano. O centro-avante foi contratado em fevereiro de 2020, pelo valor de 354 mil euros, 1,9 milhão de reais. Desde então, disputou 27 jogos, 9 como titular, marcou um gol e deu duas assistências. Morales pode jogar junto com Rodrigo Pinho, 31 anos, contratado pelo Coritiba junto ao Benfica. O brasileiro, que nasceu na Alemanha e está no futebol português desde 2015, pode atuar como um meio-atacante centralizado. Ele já fez essa função no Marítimo, de Portugal, tendo como parceiro centro-avante camaranês Joel, ex-Coritiba e Londrina. História Ivan Morales surgiu na base do Colo-Colo e estreou profissionalmente em 2017, quando marcou 3 gols em 14 jogos. Ele só virou titular em 2021 e fez grande temporada, com 17 gols em 33 jogos. No total, deixou o Colo-Colo após 29 gols em 103 partidas. O centro-avante teve presença nas seleções chilenas de base. Veja os números. Sul-Americano Sub-17 de 2015, 3 jogos, 0 gol. Sul-Americano Sub-20 de 2017, 3 jogos, 0 gol. Sul-Americano Sub-20 de 2019, 4 jogos, 1 gol. Torneio de Toulon de 2019, 4 jogos, 1 gol. Pré-olímpico de 2020, 4 jogos, 1 gol. Pela seleção principal do Chile, Morales tem 6 jogos e 1 gol. O gol foi no empate em 2x2 com o México, em amistoso em 2021. Pelas eliminatórias da Copa do Mundo de 2022, atuou contra o Brasil, em setembro de 2021, derrota por 1 a 0. Também atuou nos 5 minutos finais da derrota por 2 a 1 para a Argentina, em janeiro de 2022. Se você é um coxa branca de verdade, se inscreva no canal para não perder nenhuma notícia do verdão.